Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Dez horas e cinquenta e nove minutos. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos mil e quatrocentos AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Rádio Rio de Janeiro, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos neste novo horário parcial, né? Devido ao horário político, a gente está tendo que fazer o analisando os fatos às onze horas. Normalmente vai ao ar ao meio-dia, mas estamos aí, juntos, às onze horas. Muita gente ficou meio perdida, mas, graças a Deus, com a tecnologia, o programa vai ficar sempre disponível no Facebook, no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, no site da Rádio Rio de Janeiro. Então, quem não consegue assistir às onze horas ou ouvir, não vai faltar a oportunidade de fazê-lo depois. Eu hoje estou aqui acompanhado dele. Seja muito bem-vindo, João Nogueira. Obrigado, Eduardo. Obrigado, os ouvintes. Um prazer de novo estar aqui. Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre um tema aí muito atual, sempre atual, porque é a nossa realidade. Nós vamos falar aqui de uma matéria que foi publicada pela Mídia News, no site da Mídia News, e o título é Psicólogo, diz O ódio, a mágoa e ressentimento nos levam a doenças. Parece óbvio, né? Mas tem muita gente que não acredita, né? Acha que a doença vem exatamente das alimentações, do DNA, etc e tal, né? Então, nós estamos vivendo um momento aí na nossa Terra, no nosso planeta, de muita dificuldade, muito ódio, muita briga, muito desentendimento. Nós vemos aí o momento político do país, pessoas que estão se desentendendo, pessoas que estão passando a se odiarem por questões de divergências de opinião, de ponto de vista. E, aparentemente, isso não teria nenhuma consequência, além de já causar um estrago enorme nas relações sociais, de amizades, familiares. Mas aí vem a matéria aqui alertar a gente de que sentimentos como ódio, como mágoa e ressentimento nos levam a adoecer. Ontem, no programa Debate na Rio, nós tratamos da questão das doenças. E nós ignoramos que, muitas vezes, as doenças nos acometem pela nossa própria responsabilidade, pelo nosso próprio comportamento. É o que nós vamos ver aqui hoje nessa matéria. Mas, já passei aí para vocês o tema, já apresentei o João. Os canais estão abertos para você entrar em contato conosco. telefone 3386-1400. Você pode ligar para a Rádio Rio de Janeiro. A Leila já estaria a posto para atender você. 3386-1400. Sobretudo para você aí, que nos acompanha pelo seu radinho de pilha, pelo seu radinho elétrico. É a oportunidade que você tem de mandar a sua pergunta, a sua consideração sobre o tema. Então, um grande abraço a todos, que nos acompanham pelo ZYJ, 1400 kHz AM. E você também pode nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radiorridejaneiro.am.br Pelo site. Você pode nos ver, pode nos ouvir. Você vai na opção do menu, que está no canto superior esquerdo, e tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Você também que nos acompanha pelo Facebook, um grande abraço a todos. Como sempre, curtindo, comentando, compartilhando. Nós já divulgamos algumas perguntas que serão trabalhadas na parte inicial do programa pelo Facebook. O João achou as perguntas muito fáceis. É disso que vai responder de forma bastante tranquila, não é, João? Você que está dizendo. Você tinha me falado, rapaz. Você inverte as coisas. Eu falei o contrário. Tá, tá, tá bom. Então, mas assim, ele está pronto, ele passou a noite estudando, vai dar tudo certo. As últimas noites. As últimas noites, né? Exato. Então, tá bom. Então, vamos ler aqui a matéria da Mídia News, que diz o seguinte. É psicólogo, que não é o Eduardo, eu vou apresentar ele aqui, é o presidente da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Ele é o psicólogo Lacordaire Abraão Fayad. Ele diz que é o ódio, a mágoa e o ressentimento nos levam a doenças. Ele é presidente, né? Lá da Federação Espírita e afirma que a doutrina espírita criada na França em 1857, através da codificação realizada por Allan Kardec, tem a missão de ensinar o alto amor e a caridade. Ele ainda prega que a prática cotidiana pode, inclusive, ajudar o indivíduo a se curar de doenças graves. Parece que nós estamos falando do debate na rede ontem. Ele continua. A doença tem... Vem te avisar que alguma coisa na forma que você está se conduzindo psiquicamente e emocionalmente não está em sintonia com a lei de amor, da justiça e da caridade, que são as leis que regem o universo. Então, quando nós entramos nessa dissintonia, nós criamos a doença. É o que diz aí o psicólogo Amidia News. Nossos movimentos de mágoa, afirma ele, ressentimento e de ódio alteram um processo mental e vão estimular o cérebro neuroquimicamente. Isso é um detalhe importante, porque a gente... Muitas pessoas não entendem de que o pensamento, os sentimentos, eles vão alterar a química cerebral. Daí, muitas vezes, a questão da depressão, da síndrome do pânico, dos transtornos variados de ansiedade, porque começa com os nossos sentimentos equivocados, com os nossos pensamentos equivocados, que vão alterar o corpo e aí não só vai promover essa alteração neuroquímica do cérebro, como também vai promover e possibilitar o aparecimento de alguns tipos de câncer, como nós vimos ontem, e diversas outras doenças, como úlcera no estômago, enfim, a questão da fibromialgia, que nós conversamos bastante ontem. E ele continua aqui falando o seguinte, isso vai atuar no nível vegetativo, no nível do metabolismo do organismo, produzindo a doença. Apesar de ter sido criado há mais de 150 anos, o espiritismo ainda é pouco entendido pela sociedade, inclusive visto com preconceitos por muitos. Como a doutrina espírita é uma ideia profundamente inovadora, ela vem descortinar um horizonte para a humanidade e é compreensível que aqueles que querem se manter nesta zona de conforto psicológico tenham como primeiro movimento atacar, afirmou o Lacordaire, que também está à frente do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana em Cuiabá, que diz atuar no desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional. Ele diz também que o perdão é você evitar de carregar um peso desnecessário. O errar é uma experiência nos ensinando como fazer diferente. E o perdão é se oportunizar e se auto-acolher. Não é anular a falta, porque a falta é uma experiência que está nos ensinando como buscar refazer de uma forma diferente, disse ele. Lacordaire falou ainda sobre os princípios do Espiritismo, a possibilidade de cura das doenças através do autoconhecimento, além da importância do auto-amor e da caridade. Então, está aí a matéria que vem servir como um start para o início do nosso programa para nós refletirmos sobre esse momento em que nós observamos na nossa sociedade. Eu citei a questão política, mas a gente vai muito além disso. Nós temos as pessoas nas suas relações de trabalho, os ambientes profissionais. Eu, como psicólogo, atendo pessoas completamente abaladas emocionalmente por brigas, por perseguições, por humilhações em seu ambiente de trabalho, nós vemos isso dentro da casa espírita de uma forma que assusta porque você imagina que a casa espírita deveria ser o refúgio de um lugar onde você encontrasse a presença pelo menos do amor, da união, da auto-ajuda porque todos estamos ali buscando servir a Jesus. Mas as nossas mazelas íntimas de todos nós, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, fazem com que mesmo dentro de uma casa espírita, de uma igreja, de um templo budista que eu atendo pessoas de todas as religiões, as histórias se repetem porque ali está o ser humano e o ser humano ainda não consegue cultivar como deveria o amor, a paz. O que está acontecendo com a gente, João Nogueira, analisando a matéria, isso que nos trouxe o psicólogo que é a presidente da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, Lá Cordé. Nós precisamos primeiro pensar e pensar é o atributo essencial do Espírito, como nós vemos lá em Obras Póstumas, no capítulo que trata dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas, lá logo no primeiro item, segundo parágrafo, sendo o pensamento atributo essencial do Espírito, tem este que se achar onde se acha o seu pensamento. E aí Jesus falava também, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então nós vemos também numa outra passagem, você falou aí das questões, principalmente do nosso meio, o meio do movimento espírita, não confundir com doutrina espírita, movimento espírita é uma coisa, doutrina espírita é outra coisa. Muitas vezes o movimento espírita pode estar de acordo com a doutrina espírita, às vezes não, porque somos seres humanos falíveis como quaisquer outros. E aí eu me lembro de uma passagem que está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 20, versículos 25 e 26, Jesus diz assim, bem sabês que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande que seja vosso serviçal. A gente precisa aprender com Jesus, com Kardec, que respeitar a opinião alheia é fundamental. A minha opinião, a minha ideia pode estar de acordo com a ideia do Eduardo ou não. Isso não quer dizer que nós devemos ser inimigos. Você falou em termos de trabalho, em termos de política, em termos de esporte, acabamos de ouvir no grande jornal Rio Notícias, que tem o futebol e cada um vai puxando a brasa para a sua sardinha. De vez em quando tem brigas entre pessoas até da mesma família ou entre amigos por conta de problemas de futebol, problemas como lembramos de política, problemas no trabalho e etc. Então nós vamos amadurecer em um determinado momento, vamos estar mais maduros para compreender que aquele outro tem todo o direito como dizia Lacordaire, aliás, desculpa, Lacordaire é o nosso psicólogo, o Voltaire, ele dizia eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas vou lutar até o fim para você ter direito de dizê-la. Isso é maturidade. Ele falou isso para mim antes, eu adorei. Muito bom, muito bom. Isso é maturidade, então a gente precisa realmente pegar isso, essas informações do plano maior, digamos, que vem de Deus, Jesus, os espíritos superiores e aplicar em nossa vida. Quando Jesus termina o Sermão do Monte lá em Mateus, no capítulo 7, no finalzinho, ele diz, ser depois prudentes igual ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Este homem que constrói a sua casa sobre a rocha vem as tempestades, vem o vento e etc. e tal, e a casa não rui, não vai abaixo. Não ser depois comparado aquele homem que construiu a casa sobre a areia, que é aquele que ouve as palavras e não as pratica. Que vem as tempestades, um ventinho a mais e a casa vai à ruína. O que é isso? é falta de praticar aquilo que a gente aprende. Tem muita teoria e pouca prática no mundo. E não é no mundo espírita, católico, protestante. Não, é no mundo em geral. Muita pouca prática. As escolas filosóficas estão aí para nos mostrar que não só escolas religiosas, mas as outras escolas filosóficas nos ensinam a sermos melhores. Por que que todas as escolas filosóficas, ou pelo menos a maioria, nos mostram isso? Olha, se você for melhor, se você for mais compreensivo, todas as coisas serão boas para você. Você terá como resposta, porque a vida é um eco constante, como resposta a coisas boas. Ao contrário, se eu mando negatividades, se eu mando palavras e pensamentos ruins, o que volta é exatamente palavra, pensamento ruim. vamos aproveitar aqui que você está fugindo, mas tem que responder as perguntas aqui, aquelas que você achou fáceis. Eu tentei fugir, mas você não deixa. Então vamos lá, a primeira é a seguinte, que está aqui, a gente divulgou antes pelo Facebook, quais podem ser as consequências de sentimentos como ódio, a mágoa, o ressentimento em nossas vidas. A gente já falou um pouco sobre isso, até a Marianela, que está participando aqui pelo Facebook, ela falou, está falando sobre doença de novo, porque no fundo, no fundo, esses temas que envolvem os sentimentos que nós acalentamos ainda negativos, eles vão favorecer sim o aparecimento das doenças. Essa é uma das consequências que a gente tem. Com certeza. Existem várias correntes científicas, médicos científicos, que já propõem que a maior causa do câncer é exatamente a mágoa, o ressentimento. É aquele sentimento ruim que a gente tem uma péssima mania de o sentimento, aquela resistência ao outro, você me fez um mal, entre aspas, e aí, ao invés de deixar aquilo para lá, não, eu realimento esse ressentimento em mim. E isso é uma retroalimentação e a coisa vai se tornando cada vez maior, porque nós vamos amplificando isso. E essa retroalimentação, ou seja, repetição sempre daquela mágoa, daquele ressentimento, vai cravando em nós, espíritos, e por consequência em nosso perispírito, que é o formador do corpo físico, vai plasmando ali aquelas manchas, digamos assim. E essas manchas passam para o corpo físico como doenças. E essas doenças, normalmente um câncer, uma tuberculose, um problema cardíaco e tantas outras doenças, que cada uma doença, que é um remédio amargo, atende a determinada lição necessária a nós. Então, todas as vezes que nós ficamos realimentando esses sentimentos negativos, eles vão sendo a chamada psicossomática, que muitos dizem que muitas doenças são psicossomáticas. e pelo que nós vimos ali descrito por Kardec em obras póstumas, o atributo essencial do espírito é o pensamento. Então, se nós somos pensamento e essência, todas as doenças são psicossomáticas. Não existe no Evangelho um momento que se diga e Jesus ficou gripado. Não tem. Jesus teve dor nas costas. Não, não teve. Jesus desencarnou por um problema cardíaco. Não, não houve. Porque não havia espaço no corpo físico de Jesus para doenças, porque o espírito era totalmente saudável. E aí, uma outra consequência, além da questão das doenças, que a Marianela está aqui preocupada, doença de novo, não. Além das doenças, Marianela, a gente vai refletir o seguinte, que nós já comentamos, a pessoa que alimenta ódio, mágoa, ressentimento, é uma pessoa que tende, não é João, a ficar isolada. Sim. É uma pessoa em que a presença dela em si já não faz bem. Exato. Porque ela emite essa vibração negativa, ela vai estar sempre falando mal de alguém, aquela mágoa constante, isso não faz bem para a própria pessoa, mas para quem está por perto, também não vai querer estar perto dessa pessoa. E aí vem o isolamento, e aí vem a agressividade, depressão, e aí? síndrome do pânico, como já falamos, tem 15 dias, a minha esposa participa de um grupo que tem várias pessoas, mulheres, na verdade, do Brasil inteiro e até fora do Brasil, num grupo pelo WhatsApp. Essa modernidade é muito boa, mas nós temos que ter cuidado. E tem uma das participantes desse grupo que a minha esposa vive falando, poxa, ela só reclama. Ela tem as piores coisas que existem quando alguém fala, ah, eu estou com dor de cabeça, meu Deus, ela está com enxaqueca há três dias, né? Ah, eu estou com uma dor no estômago, ah, não, meu estômago já não tem mais estômago porque já tem úlcera, etc e tal. Quer dizer, é uma pessoa que vive o tempo todo amplificando os seus problemas, digamos assim, né? E reclamando o tempo todo. O que aconteceu? Essa pessoa, toda vez que ela fala, mesmo que seja alguma coisa importante, as outras não ligam, não ouvem, não prestam atenção. Simplesmente deixam ela falar e passam, e vão ler os comentários ou vão ouvir os áudios das outras pessoas. É, e a rede social acaba sendo um espaço que a gente observa o comportamento do ser humano, né? Nós vemos as pessoas na rede social destilando ódio. Você vai, eu vejo pessoas às vezes que fazem um comentário na sua página lá, na sua rede social e aí uma outra que ela nem conhece, a pessoa veio, não se sabe da onde, ela viu a postagem e ela vai ali e ela destila o ódio em relação à opinião que foi colocada ali, seja qual foi a sua opinião. E aí tem outra questão, João. Nós olhamos o ódio do outro, a mágoa do outro, o ressentimento do outro, mas qual é a nossa reação diante disso? É muito interessante que aquela história, né? Jesus tem resposta para tudo. E a gente pega aqui novamente Jesus conversando com Pedro, por exemplo, conversando com os discípulos e Pedro se adianta. Está lá em Mateus, capítulo 18. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete, como estava escrito na lei judaica. Jesus responde, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Ou seja, indefinidamente. Quando a gente olha e percebe um comentário ruim a respeito daquilo que nós falamos, primeira coisa, deixa para lá, não tem problema. A ofensa só é ofensa, só vira ofensa, na verdade, quando eu assumo ela para mim, quando eu absorvo ela. Normalmente o que acontece? Você vê ali uma ofensa, uma crítica e aquilo nos constrange muito. Por quê? Por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que a gente tem que responder à altura, como nós fomos adestrados durante milênios para isso. E aí, você tem na rede social uma, como você disse, Eduardo, uma pulverização desse tipo de atitudes, porque ninguém pode falar nada que seja contrário com o que eu penso. A minha verdade tem que prevalecer. E aí é que surgem os grandes problemas. Já vi, inclusive, pessoas, como falamos anteriormente, da mesma família, quando é alguém que você nem conhece, você consegue até deixar de lado. Mas quando é alguém da tua própria família, aí é mais complicado. Fica muito complicado. Mas mesmo assim, é um ser que é tão falho quanto eu. E isso acaba gerando as mágoas. E aí a Débora de Araújo está aqui falando no Facebook. Meu amigo João Nogueira, eu entendo, mas não é fácil, né, conseguir controlar a mágoa. É verdade, não é fácil. É um exercício. Tudo na nossa vida é exercício. E às vezes começa essa mágoa por causa de um exemplo bobo como esse que você acabou de dar. Um grupo de WhatsApp de família, um faz o comentário, o outro vai lá e faz outro, mais agressivo, e aí o outro responde. Quando vai ver, ali nasce uma mágoa e um afastamento que às vezes é difícil recuperar. E é muito difícil também, Débora, porque nós, como falamos anteriormente, nós realimentamos essa mágoa. Nós fomos adestrados, eu gosto de usar essa palavra adestrado porque exatamente isso que aconteceu conosco. É um adestramento. Nós fomos adestrados a ser dessa forma, ou seja, não levar desaforo para casa. Lembram antigamente quando nós chegávamos em casa e tínhamos apanhado na rua? Muitos de nós passaram por isso que o pai, a mãe, enfim, diziam, não, você não pode chegar aqui, apanhou, bate também. Quer dizer, nós fomos adestrados a isso. E aí, quando nós não realimentamos essa mágoa do outro, nós nos sentimos fracos. O nosso ego é tão grande ainda que nós nos sentimos fracos. Quando nós vemos a doutrina espírita em vários momentos dela, que nós vemos que o mais forte não é aquele que se vinga, que faz a chamada justiça, que na verdade é a vingança. o mais forte é aquele que perdoa, que compreende. E quando a gente faz isso, ou seja, faz esse exercício para compreender o outro, vai cada vez mais ficando fácil. Não é fácil no primeiro momento, afinal, o próprio Vinícius, o Pedro de Camargo, diz na sua obra O Mestre em Educação que nós levamos milênios sendo adestrados a agirmos de forma negativa e agora em alguns anos, em algumas décadas, queremos simplesmente sermos perfeitos. Temos que ter calma, mas perseverantes. Pessoal, aqui está Ana Paula Calassari está rindo. Está rindo do que, Ana Paula? Ela mandou mensagem aqui. Raquel Guimarães, meu Deus, esse exemplo foi o problema dele. A família o magoou. Que mensagem linda, estou muito grata. Nós é que estamos gratos por vocês estarem conosco. Vamos a um pequeno intervalo e na volta o João vai responder dentre as perguntas que ainda restam aqui, tem uma muito interessante. Se o sentimento de ódio, de mágoa, ele pode persistir após a morte. Então, na volta do intervalo, já já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Seja numa receita que você prepara, em uma compra no shopping, os números sempre estão lá. E quem já usa matemática todo dia não podia ficar de fora da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. Autor da Lei da Aposentadoria Especial aos Professores, Simão Cecim também é o autor da lei que dá prioridade especial às pessoas com mais de 80 anos. Simão Cecim, 11h25. Vote Progressistas, vote 11. Cristino Aureu tem dedicado a sua vida na transformação da história de milhares de famílias na cidade e no interior. Cristino Aureu, 11h55. Fala, Leonardo. Trabalho e compromisso são meus lemas. Foi assim quando defendi os royalties do petróleo, foi assim quando aprovei mais de 15 milhões para as nossas cidades. Com seu apoio vou continuar na luta pelo Rio. Sou Leonardo Pisciani, deputado federal, 1580. 33 anos de vida pública e sou ficha limpa. Deputado, fui vice-prefeito, secretário, vereador. Experiência conta muito. Vamos conversar, trabalhar juntos para ajudar empregos em campos e região. Peço seu voto de confiança, deputado federal Pudim, 1554. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 11 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu estou aqui ao lado do grande amigo, irmão João Nogueira. Nós estamos falando sobre a questão do ódio, da mágoa, do ressentimento, de como esses sentimentos podem prejudicar as nossas vidas e a realidade do momento que a gente está vivendo em que mais do que nunca as pessoas estão manifestando a questão de ódios gratuitos por divergências de mera opinião. Imagina se acontecer algo grave, se a pessoa consegue ter ódio do outro porque o outro pensa diferente dela. Imagina quando acontece algo grave de um em relação ao outro. Verdade. As mágoas, o pessoal está colocando aqui no Facebook, colocando no WhatsApp, o quanto que nós trazemos mágoa. Eu lembro da presidente do Centro Espírita Maria Madalena, a saudosa Dona Aurora, muito conhecida no movimento espírita, muito atuante no movimento da mulher espírita. Certa vez, Dona Aurora abriu uma sessão lá no Centro Espírita Maria Madalena e disse o seguinte, ai meu Deus do céu, como eu queria tirar essa mágoa do meu coração. Eu olhei e falei, Dona Aurora tem mágoa? E ela falou assim para as pessoas, eu acabei de ler uma fala do Espírito Emmanuel dizendo que a mágoa é lixo da alma. Então, quando nós temos mágoa, nós estamos acumulando lixo. E esse lixo vai começar a feder. Esse lixo vai começar a intoxicar tudo dentro de nós e fora de nós. E eu não esqueci nunca da tristeza com que Dona Aurora foi fazendo um desabafo, mostrando que ela, assim como qualquer um de nós, somos seres humanos e podemos sim nos deixar levar pela mágoa. É o verdadeiro espírita. Essa é a definição que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. A definição de verdadeiro espírita é aquele que se reforma moralmente e os esforços que faz por domar as suas más inclinações. Não é o Espírito perfeito. Nós estamos a caminho, mas ainda falta muita coisa. Então, o Espírito deve olhar para dentro de si e buscar o que realmente tem de lixo para poder transformar. Porque você também, nós também, não tiramos o erro de dentro de nós. Nós transformamos esse erro em acerto. É o que a Daíla falava, a Daíla Barbosa, que quando você tem um copo de água suja, muito suja, e você não pode botar a mão naquele copo para lavar, você vai derramando água limpa, água limpa, água limpa, com perseverança, persistência. Uma hora vai ficar limpa. É, exatamente. E é isso. Botar coisa boa para dentro. Eu me recordo que depois de conversão dessa reunião com a Dona Aurora, ela me confidenciou e ela falou, meu filho, quando a gente gosta das pessoas e essas pessoas nos ferem, e dentro da nossa própria casa, no caso ali, a casa espírita, para mim ainda é muito difícil superar. E aí hoje eu lembro, hoje eu estava lembrando muito dessa fala da Dona Aurora, porque a gente vivencia no dia a dia dentro da casa espírita muitas dificuldades, mas é nesse momento que a gente tem que lembrar de Jesus. Sim. Mais do que nunca, a doutrina espírita é Jesus. É. Se você, se a gente lembrar dele, você leu aí a questão do perdão, então nos cabe compreender mais, perdoar mais, entender os companheiros que ainda não estão em condições de nos compreender, porque senão a gente vai guardar essa mágoa. É isso. E se a gente guardar essa mágoa, o maior prejudicado vamos ser nós mesmos. É verdade. E uma coisa que acontece é que isso não fica apenas na carne, no mundo físico. Até tem uma questão que o Kardec coloca, que quando dizem, tem uma adagem popular, que morto o animal, o veneno é morto, se extingue. E a gente sabe, né, Kardec coloca, olha, mas não é bem assim, não é assim. É isso que não é. A pergunta que a gente deixou no ar. Pois é. Mas calma, João, o pessoal que está chegando, vamos atualizar. Então a gente, no início do programa, trouxemos aqui a matéria da Mídia News, com o presidente da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, o psicólogo Lacordé Abraão Fayad, e ele falando sobre a questão do ódio, da mágoa e do ressentimento, mostrando as consequências desses sentimentos em nossas vidas, levando a doenças, levando a uma série de problemas. E aí nós já tratamos de algumas questões e ficamos devendo, o João já deu aí a entrada, da gente falar dessa questão, se é possível nós, mesmo desencarnando, levarmos conosco esses sentimentos de ódio, de mágoas e de ressentimentos. Lembrando que já tem muitas participações, você pode continuar a participar, 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro, a leilinha já está lá pronta para atender, 3386-1400, pode também participar pelo WhatsApp, 984-86-7633, 984-86-7633. E o pessoal do Facebook aqui não para de mandar pergunta, depois o João também vai entrar no Facebook para tentar responder. Mas vamos lá, e aí, a gente morreu, morreu, mas morreu cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. O que acontece? Acabou tudo do outro lado? Jesus, novamente, não pode deixar de ser, Mateus 18-18, Jesus diz assim, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus. Fantástico a lembrança. E tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Muito bom. Ou seja, a nossa, e outra passagem, Mateus 18-18, 18-18, outra passagem também que está lá no Sermão do Monte, é Jesus ensinando o seguinte, olha, se fores depositar tua oferta no altar e te lembrares que um teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, vai, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Significa que nós estamos aqui encarnados para que nós possamos resolver os nossos conflitos. Como lembrando a Débora, é fácil? Não, não é fácil. Não é. Não é, mas é preciso nós tomarmos a iniciativa. Nós precisamos pensar nas pessoas que porventura tenhamos magoado para ir lá nos reconciliar. Para que não aconteça que essa mágoa, esse ódio, essa raiva, continue ligado no plano espiritual. E aí, esse antigo inimigo que estava preso na matéria, agora desencarnado, não está mais preso na matéria. E aí, vem totalmente feroz contra nós. E aí, são os casos de obsessão, vacinação, subjugação e por aí vai. A Maria Clarice, lá de Petrópolis, está aqui com a gente dizendo que mágoa é veneno da alma e também do nosso corpo. Reconcilia-te com o teu desafeto enquanto estás a caminho com ele. É isso aí. Muito bem, Maria Clarice. O João já tinha colocado isso também aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o pessoal que está ligando para a gente. A Luciana do Irajá. Ela diz, será que a má alimentação e os hábitos nocivos à saúde são uma consequência dos maus sentimentos? E aí? Olha, é interessante isso. Uma reflexão interessante. É uma reflexão interessante. a mudança, ela deve ser do interior para o exterior. Jesus diz também que aquele que criou o exterior também criou o interior. Aquele que criou o interior também criou o exterior. Ou seja, nós somos reflexo dos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que nós realizamos, palavras, pensamentos e atos, tudo isso, eles são nascidos no nosso pensamento. e aí vão refletir no nosso perispírito e no nosso corpo físico quando estamos encarnados. O que ocorre? Todos esses vícios de alimentação, do que ingerimos, eles são derivados exatamente de uma má educação do espírito, do pensamento. Se nós educarmos o nosso pensamento, realmente nós vamos conseguir mudar muita coisa em nossa vida. agora é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é igual aquela história da cura pelas cores. Não é a cor azul que tem o poder de curar isso ou aquilo. É a energia que cura aquela parte que tem a coloração azul, digamos assim. Você vai ter que exercitar o seu poder de síntese porque é muita participação. Olha só, a Maria José de Niterói, ela pergunta, quando uma pessoa da família com um temperamento muito forte passa uma vida te enfrentando mesmo sem você ter mágoas, a gente precisa dar um tempo na relação com essa pessoa? Então aquela pessoa que é difícil de se lidar, é uma pessoa agressiva, está sempre arrumando confusão, o que a gente tem que fazer? Ela pergunta, a gente se dá um tempo na relação? Vou me afastar, é melhor me afastar? Eu entendo que tudo é de acordo com o que você tem dentro de você. Qual é a sua reação? Se você chegou num ponto onde você não consegue nem ver a pessoa, dá um tempo, se afasta assim, mas uma coisa que você não pode deixar de fazer, nós não podemos deixar de fazer, nós precisamos orar constantemente por aquela pessoa. Muito bom, muito bom. Jesus orienta, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E Kardec pega isso no Evangelho segundo o Espiritismo e mostra que não é um amar como nós amamos alguém que é muito caro o nosso, mas é um pelo menos não vibrar negativamente, vibrar positivamente, mandar bons pensamentos para essa pessoa. Isso, mais uma vez, é um exercício. Você já respondeu a Rosemary da Silva, minha amiga, minha irmã, da União Espírita Carlos Chagas, um grande abraço para todos da União Espírita Carlos Chagas em Ramos. Ela diz, bom dia Eduardo, estou ligada nesse assunto, muito importante, pois com tudo que passei com meu ex, esse negócio de ex-marido não é um problema. Vamos lá, tudo que passei com ele, acho que fiz tudo por ele, mas ele não consegue me olhar, não consigo entender isso. Então, ore por ele. É isso aí. O João acabou de responder aí, o segredo é esse. É, a gente tem que olhar para as pessoas que conviveram conosco como necessidades nossas de convívio. Isso, aprendizado. Ninguém está na nossa vida por acaso, o acaso não existe. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Se nós hoje já temos o conhecimento da doutrina espírita que nos informa isso, olha, nós precisamos mudar o nosso padrão mental. Ao invés de ficarmos vibrando negativamente, dar a outra face significa não vibrar negativamente, vibrar positivamente. Se alguém te machuca, ora por ela. Se não pode fazer coisa diferente, ora por ela. Exatamente. Nauda da Penha, Tenho mágoa, mas estou me libertando aos poucos, pois nos traz doenças. Isso. Mas quem não tem mágoa? Só Jesus que não tinha. Evidente que Jesus é o exemplo máximo como Espírito puro na Terra. Todos nós, em algum momento, temos as nossas fragilidades, mas como cada um reage, aí é que está a diferença. É, eu diria que não são todos que têm mágoa, não. porque a mágoa, ela tem que ser guardada, ela tem que ser realimentada. A gente fica triste, a gente fica chateado, mas se a gente conseguir orar, conseguir buscar em Jesus a inspiração, a gente não vai guardar a mágoa. Pois é, pois é. O desafio é esse, é não deixar o lixo se acumular. Isso aí. Agora vamos lá, estou correndo aqui, que se não, o povo, muita participação. Essa aqui, a Patrícia Valente, ela coloca uma participação muito interessante. Ela diz assim, sofro muito desses sentimentos em família. Me sinto preterida, pois tenho uma relação homoafetiva. E a hipocrisia é pior que um tapa ou a posição clara das opiniões. E ela cita uma frase do Chico, que ele diz, prefiro ser o ofendido do que o ofensor. Mas ela continua, mas eu vou morrendo aos poucos de tristeza. A mágoa é o lixo da alma, é uma pura verdade. Esses sentimentos também podem nos levar ao suicídio e o suicídio psicológico, ela fala. Ontem, o André Trigueiro, na sua live, falou de suicídio no setembro amarelo. Quantos pedidos de socorro? Precisamos de muita oração. A questão do preconceito é algo que também... Aí é uma questão da gente trazer isso aqui para a Patrícia, uma palavra. Porque sofrer preconceito, ela está sofrendo um preconceito dentro da família, mas o preconceito é uma realidade. A questão, Patrícia, agora eu vou jogar aí para o João, para buscar a inspiração dele em Jesus, em Kardec, como nós temos que lidar quando sofremos o preconceito. Porque se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar com mágoa, nós vamos ficar com ressentimento e talvez vamos passar até a odiar aquele que está sendo preconceituoso conosco. Patrícia, todas as coisas, não só o preconceito, mas todas as coisas que nós entendemos como negativa, que nos machucam, é como se fosse um presente. Isso aí já foi amplamente divulgado, mas vamos lá de novo porque é importante. Um presente que alguém quer nos dar. Se eu aceito, esse presente vira realidade dentro de nós. Se eu não aceito, a pessoa vai ficar com aquele presente. então, todas as energias negativas que vêm até nós, nós podemos absorvê-las ou rejeitá-las. E a rejeição parte por aquilo que a gente acabou de falar, que é a questão de você receber algum insulto, algum preconceito, algum tipo de pensamento negativo e ao invés de reagir negativamente, você reagir positivamente. Ora por essa pessoa. Uma vez, nós tivemos um problema sério dentro da nossa casa onde tinha uma pessoa que era muito difícil, sabe? E aí buscamos a inspiração da espiritualidade superior. E a única coisa que vinha sempre, quer por intuição no pensamento, quer por abrir, às vezes a gente abre o evangelho, abre uma página do caminho verdade e vida, por exemplo, abre o evangelho segundo o espiritismo e sempre vinha a orientação, ame. Ah, mas a pessoa é muito difícil, a pessoa me faz isso, me faz... Ame. Mas, olha, eu não tenho ainda a capacidade... Ame. Era sempre essa mesma orientação. E aí, voltei na Débora. Débora disse que é difícil, né? Vencer a mágoa. Todas essas coisas são difíceis, mas vamos tentando que nós vamos conseguir. Vamos lá. Renata de Bangu. Olá, bom dia, Renata, aqui. Gostaria de saber se o surto psicótico é uma doença causada pela mágoa, pois tive um surto psicótico depois de dois quadros de depressão. Essa pergunta é para você, psicólogo. Não, mas aqui o entrevistado é o senhor Nogueira. Ah, tá bom. Muito obrigado. Eu estou aqui aprendendo com o senhor. O senhor Jesus. É, isso. E o senhor Nogueira também. O surto psicótico, olha, todos os problemas decorrentes de doenças ou patologias, como são chamadas, psicológicas, são exatamente a resposta, me corrija se eu estiver errado, a resposta do nosso, de nós mesmos, os espíritos, quanto a algo que está nos ameaçando. Nós estamos sendo ameaçados de alguma forma. Estamos nos sentindo ameaçados de alguma forma. Então, nós psicologicamente reagimos como o escorpião. Nós tentamos ferir o outro, não conseguimos ferirmos a nós mesmos. E aí, dá o surto psicótico, dá a depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Você é um brilhante psicólogo. Muito obrigado. Agora, o Pedro Luiz vai ter que fazer terapia contigo. Olha o que ele falou para mim. Pedro Luiz do Valqueire, estou quase te odiando. Isso é comigo. Só não te odeio porque vai fazer mal para mim. Ah, certíssimo. Você não lê os meus recados no ar do telefone. Brincadeira. Ah, eu te amo. Um grande abraço. Pô, primeiro ele me deu um susto, eu quase desencarnei. Eu falei, pô, o cara me odeia. O que é que eu fiz? Aí depois ele falou que me ama. Então, está perdoado. Graças a Deus. Então, vamos lá. aqui a Márcia Clara de Niterói. Ela diz, boa tarde, Eduardo. Eu e a Márcia no rádio e também no Facebook. Estamos fazendo comentários. Assunto ótimo. Então, um grande abraço para a Márcia, para a Maria Clara que está sempre com a gente. A Maria Clarice diz que ela tem o hábito de pedir perdão antes de dormir a todos os meus irmãos que magoei nesta ou em outra existência. Não seria esse o caminho? E aí, aproveitando a pergunta dela, vamos falar de uma pergunta que ficou faltando aqui que é a questão como os espíritos obsessores se aproveitam de sentimentos como o ódio e a mágoa? Isso é muito interessante. Nós temos as nossas reuniões mediúnicas. No caminho do Senhor fazemos as segundas em Brajipina e as sábados em Guaratiba. Dá-lhe reunião mediúnica, dá-lhe reunião. É UTI nossa porque a gente precisa muito disso. E aí, encontramos muitos espíritos que se aproveitam exatamente dessas brechas que nós damos. Nós ficamos magoados com alguém, nós odiamos alguém, ficamos com raiva de alguém. Esses espíritos vão se aproveitar desses pontos, dessas portas de entrada e vão se apossar dos nossos pensamentos e vão orientar-nos porque uma vez que está conectado é assim, eu vou ligar para o Eduardo, eu pego o meu telefone e ligo, digito lá o número dele, aperto o verdinho, pum, está chamando. Aí o Eduardo olha e é o João. Não quero me conectar com o João, ele vai e desliga ou então não atende. Eu já te bloqueei para evitar problemas. Está melhor ainda. então, exatamente o que acontece, se nós aceitamos a ligação desses espíritos, nós estamos exatamente fazendo a conexão, vamos nos conectar e aí eles vão amplificar esses nossos pensamentos. Na questão das mágoas, dos ressentimentos, é muito interessante que alguns espíritos falam assim, eu te odeio e tal. Muitos chegam lá falando que nos odeiam porque vocês estão se metendo onde não devem, você é muito metido, você fica se metendo onde não deve e tal. Aí tudo bem, meu irmão, mas eu quero o teu bem, esquece o outro por que nós pedimos. Eu quero o teu bem. E aí, alguns falam assim, eu vou te acompanhar, eu vou ver até onde você vai. E eles nos acompanham. E eles veem que nós somos falhos em muitos pontos, mas a gente tenta nesse ponto da mágoa, da raiva, do rancor, a gente tenta realmente deixar isso de lado. O perdão é fundamental e o perdão não é o esquecimento e sim você lembrar da pessoa e lembrar do acontecido que te machucou sem vibrar negativamente, sem se desequilibrar. Esse é o perdão verdadeiro. Esquecimento é amnésia, viu? Então a gente tem, pois é. Adorei. Não é? A gente tem essa coisa de travar em nossa vida uma batalha muito grande por sermos melhores a cada dia, por tratarmos o nosso interior com um cuidado tão grande que é um presente de Deus que nós temos aí e nós não podemos deixar de lado isso. A Deise Lubaoli diz o seguinte, Como eu gostaria que muitas pessoas enfermas da alma ouvissem este debate. Um abençoado dia ao Eduardo e ao João, à Rádio Rio de Janeiro e a todos os irmãos. Tema muito interessante e útil. Deise, é fácil, Deise. Vamos compartilhar o programa. Vamos copiar nos grupos de WhatsApp, vamos compartilhar no Facebook. Eu acho que vai, com certeza, é um tema que vai ajudar as pessoas a refletirem. a Flávia Iose, você conhece a Flávia Iose? Ela diz assim, Eduardo e João juntos, que mundo pequeno. Com certeza. Eu agradeço a Jesus por ter me colocado no caminho deste nobre amigo aqui. Eu nem digo nada. Uma grande alma. Parece que a gente conhece há muito tempo. É verdade, é verdade. Com certeza. Mandar um abraço aqui para o pessoal, a Rose Gouveia, a Cerley Santos, o Jorge Dutra, ele diz que é empatia, as pessoas não sabem ainda o que dizer essa palavra, o que quer dizer. Então temos que ser empáticos, nos colocar no lugar do outro. A Sandra Sampaio, a Suzana Jardim, a Elane Carvalho, mais quem aqui, vamos lá, Úrsula de Oliveira Neve, minha esposa, prestigiando com a audiência, Marcelo Alonso. Responsabilidade, Eduardo. E a esposa? Qual o nome dela? Eu estou procurando aqui. A minha Paloma. Paloma, cadê você, Paloma? Não estou te achando aqui. Lourdes Rocha, a Marianela, que não para, a Marianela está escrevendo tudo o que pode aqui, lá direto da Argentina, Angélica Martins, Cláudia Ryan. Como seria essa oração para quem tem ódio e mágoa? É constante. A gente... Ela quer um modelo, acho que é isso que ela falou. Como é que você vai orar para uma pessoa que... Olha, no final do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, tem várias... não é modelo, né? Kardec não quis que a gente copiasse. Sim. Sim, dá uma ideia de como seriam as preces para essa ou para aquela ocasião. E tem lá a prece pelos desafetos, né? Por aqueles que nos fizeram algum mal e tal. É bom olhar, ler... Boa dica, boa dica. E aí fazermos isso. Lá no final do Evangelho Segundo o Espiritismo, Exatamente. Tem muitas ali preces que nos dão uma ideia de como conduzir o nosso pensamento. A Maria Clara diz, Eduardo, a Márcia está morrendo de rir e feliz que você falou o nome dela agora. Daqui a pouco ela irá fazer um exame na Larins. Vai dar tudo certo. Vai tranquila, Márcia. Mas quem é aqui? O pessoal entrando. A Cátia Correia está batendo palminhas para nós. Já está compartilhando. Vamos lá, mas quem é aqui? Deixa eu ver. Suzana, eu já falei da Suzana... Angélica Martins. Ela diz que Joana de Ângeles nos fala no capítulo 4 do livro Plenitude. Que quando nos libertamos do lixo mental acumulado pela ignorância e pela futilidade, começa o nosso reestabelecimento espiritual abrindo espaço para a saúde. Muito bom. vamos deixar aí as considerações finais do João Nogueira. Eu tinha colocado lá uma perguntinha. A gente gosta sempre de trazer Jesus. Como Jesus pode nos ensinar a superar sentimentos de ódio, de mago, de ressentimento? Com Jesus é fácil. A gente pode ver que ele disse que no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Claro que Jesus não falava deste mundo aqui no momento que ele esteve há dois mil anos conosco, mas sim de outros mundos em tempos e em espaços difíceis de você até imaginar. Jesus pregado na cruz depois de ter sofrido todo tipo de sacrifício, sofrimento. Sofrimento não, dor. Jesus não sofreu. Jesus sentiu dor no dizer de Milton Menezes. Dor é física, sofrimento é moral. E Jesus, como Espírito puro, não podia ter sofrimento. Mas ele vira e fala assim, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E Roden, Huberto Roden, tem uma página onde ele diz assim, depois de teres feito todo o bem à humanidade, aguarde o madeiro infamante. Então, as pessoas vão nos magoar, vão nos ferir, vão nos machucar. Cabe a nós reagir positivamente, fazendo com que a nossa vida seja uma constante oração, constante oração por aqueles que estão nos machucando ou já nos machucaram. Pessoal, aqui não é fácil. Kátia Correia, uau, falou meu nome. Sou do Rio de Janeiro da Ilha. Ana Queiroz, um grande abraço Ana também. A minha amiga aqui, a Pinheiro Fátima, Dona Fátima, que saudade, hein? Obrigado aqui pelo coraçãozinho. Ana Lúcia Lobo, maravilhoso programa. A Daiane Oliveira da Cunha, também dizendo que o programa foi maravilhoso. Enfim, nós é que agradecemos porque a razão de existir deste programa, desta rádio, são vocês. Enquanto vocês estiverem ao nosso lado, nós vamos encontrar forças para estarmos aqui. A Elie Edir também, dizendo que foi um excelente programa, maravilhoso tema. A Eliane, todo mundo agradecendo e eu também agradeço e muito ao João Nogueira com quem eu aprendo sempre porque o João é um profundo conhecedor do Evangelho de Jesus e como o Evangelho de Jesus nos conforta. Se a gente quer buscar força e consolação, busquemos o Evangelho de Jesus, busquemos a doutrina espírita, busquemos esse trabalho maravilhoso que Allan Kardec nos deixou e que com certeza esclarece, liberta e conforta. Muita paz a todos e até o próximo Analisando os Fatos, semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos A emissora que promove educação integral do homem